Procura automatização e agilidade na sua empresa? Ótimo! Não procure mais. A SESSE apresenta a SESSE Connect. Mas, o que significa utilizar este serviço? Poderá conectar o sistema de gestão da sua empresa com o da SESSE, automatizar alertas por atualização da cobertura e eliminar as tarefas manuais. Isto irá ajudá-lo a reduzir os custos administrativos. É um serviço rápido e flexível. Com uma só chamada e graças à sua fácil integração, poderá ativar as funcionalidades que necessita. A SESSE Connect tem um serviço de assistência contínuo para facilitar a integração. Na SESSE Connect, tudo são vantagens. Graças ao nosso serviço, agilizará a tomada de decisões. Poderá classificar os seus clientes em tempo real e solicitar aumento ou anulação de cobertura. Por último, se quer saber se a sua informação está segura, Para nós, a segurança está em primeiro lugar. A SESSE utiliza protocolos de segurança da transmissão de dados Secure Sockets Layer e garantimos que o intercâmbio de dados é única e exclusivamente com a base de dados da SESSE. Resumindo, a SESSE Connect facilita a rapidez na tomada de decisões, automatiza tarefas de pedidos de cobertura, ajuda-o a reduzir o tempo dedicado à gestão da sua empresa e, claro, fornece-lhe uma maior confiança. Não espere mais. Ligue agora. 808 204 205 SESSE. O valor do crédito.